Agora a gente vai falar do desafio perdeu-ganhou. Eu relatei um acontecimento nada negativo nas minhas redes sociais. O Laércio botei lá no Instagram, Fernando Machado. O Laércio também tá mostrando pra lá o dia a dia dele, como é que ele tá fazendo pra perder peso. E agora a gente vai mostrar uma delícia que a gente preparou aqui, dona Maria Estera. É, porque quando a gente fala em perder peso, o assunto principal aí é comida, né, Fernando? Tem que cuidar com a alimentação, exatamente. Você tem que deixar de comer muita coisa e passar a comer outras coisas que você não comia antes. Então agora, toda semana, a gente vai mostrar uma receitinha pro pessoal de casa. Uma receitinha fit. Receitinha fit, fácil, facilinha. Parece chique, viu, Fernando? Mas é simples. É simples. É simples de fazer. O nosso desafio está colaborando pra que você, com muitas informações, possa mudar hábitos e perder peso. O Laércio Bottega é o nosso cobaia, já perdeu 3,5kg. Vamos ver a receita de hoje, um salmão pra lá de especial. Bora ver. Exatamente. Ao longo desses três meses, a gente vai ensinar também pratos saudáveis. E hoje, nós vamos ensinar esse mesmo. O salmão com brócolis. Só que ele vem um molho especial. A Gleice e o Samson, que vão fazer esse prato. Que molho especial vai nele, Gleice? Nessa preparação, a gente utiliza o molho pesto, que é um molho feito à base de manjericão, azeite de oliva e oleaginosa. A gente usa amêndoas. Em casa, você pode utilizar outro tipo, amendoim, nozes, o que ficar mais acessível pra você. Quem não tem o salmão em casa, pode fazer com o quê? Pode utilizar outros peixes, peixe branco, tilápia ou até mesmo usar frango. Claro que vai ficando diferente, mas ainda assim fica uma receita muito saborosa. Só que a diferença desse salmão é o tempero. A diferença... A gente utiliza o salmão, na verdade, por causa das propriedades nutricionais dele. Ele é muito rico em ácidos graxos, que fazem bem pro coração, pra saúde num geral. Além de ter bastante proteína por 100 gramas. Então, no nosso cardápio, a gente prefere utilizar o salmão. Mas em casa, você pode fazer o que for melhor ou o que o seu nutricionista indicar. Vamos fazer? Claro! Então, vamos lá. Quais os primeiros passos? Primeiro, você separa a posta de proteína que você vai usar, caso não use salmão. A gente tempera somente com sal, pimenta e alho. Sempre temperos frescos, que são mais saudáveis e também dão um sabor especial à comida. Já colocamos os primeiros temperos nele ali e agora ele vai pro forno. Exatamente! Ele vai pro forno por 20 minutos, a 130 graus. A gente prefere que ele não lasse muito, pra que ele não perca muitas propriedades e também fique mais suculento, mais saboroso. Dependendo da proteína que usar, pode ser que fique mais ou menos no seu forno. Enquanto o salmão aguarda lá no forno, a gente vai fazer agora o molho, né? Isso! A gente vai fazer o molho pesto. O molho pesto tradicional, a receita que você vai encontrar por aí, vai outros ingredientes. Adiciona-se queijo parmesão e outras especiarias. A gente não utiliza porque a gente quer que a receita também seja sem lactose. Então, pra fazer esse molho, você vai precisar de manjericão fresco, o nosso no caso é da nossa horta mesmo. E é muito importante que você retire essa florzinha, a gente deixou pra mostrar, que ela vai deixar amargo o seu molho. E pra fazer o molho, você precisa desfolhar. Então, tirar folhinha por folhinha. Uma por uma? Uma por uma. Se você deixar esse cabinho, ele vai ficar muito fibroso. E depois não é tão saboroso na hora de comer. Após desfolhar, você amassa ele. Então, você pode amassar pra gente. Você amassa ele e adiciona azeite de oliva. Uma xícara de manjericão, meia xícara de azeite de oliva já é suficiente pra você ter um molho bem espesso. Ao finalizar, você adiciona amêndoas, que tá ali separadinha. A gente, nossa amêndoa já tá assada. E aí, ele vai ficar como tá aqui. Já fizemos o molho, o salmão está assando e a gente agora vai preparar o brócolis, que é fundamental nisso. Exatamente. Nosso modo de preparo do brócolis, ele também é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer em casa pra manter as propriedades nutricionais. Então, em casa, se você cozinha ele, ele acaba perdendo muito nutriente. Aqui, a gente faz no vapor. Então, a gente coloca ele diretamente na frigideira ou numa saltésia que você tiver em casa. Sem nada de óleo, sem nada de gordura. E assim que ele aquecer um pouquinho, a gente coloca um pouco de sal e um pouco de água. Você vai se perceber que ele vai ficar bem verdinho. Quando ele ficar bem verdinho, ele já tá pronto e ele tá uma receita muito, muito nutritiva. Depois disso, é só montar o salmão com brócolis e colocar o molho. Exatamente. Vamos ter um prato bem diferenciado e super prático de fazer. E agora chegou o momento de montar todo o prato, né, Gleice? O Samson vai tirar o salmão do forno, já deu o tempo necessário, reforça. Quanto tempo? 20 minutos, forno a 170 graus. E agora ele tira o salmão. Já tô sentindo um cheirinho bom aqui, porque teve um certo temperinho já em cima, né? Exatamente. A diferença da receita é sempre o tempero aplicado. A gente vai colocar agora aqui pra colocar todo o tempero. O que precisa ser colocado agora, Gleice? Somente a poça de salmão, nas quantidades que foram indicadas pra você. O brócolis e por cima a gente vai finalizar com aquele molhinho que a gente fez. E aí tá pronto. E aí, enfim, ficou pronto o salmão com brócolis ao molho pesto. Agora é só provar. Exatamente. Aproveitar uma receita leve, saborosa e muito nutritiva. Vamos lá, então. Que gostoso. Vou levar pra casa, posso? Claro, foi feito pra você. Gente, mas ficou muito, muito gostoso. Faz em casa e olha, dá bom. Acessa ssc10.com.br, clica na aba Perdeu, Ganhou, que você vai ter a receita completa e outras mais que a gente tá passando pra você de casa, viu? Voltamos pro estúdio. Muito boa, Laércio Bottega. Na próxima segunda-feira tem pesagem aqui, hein? Tem balança pra todo mundo, porque é o seguinte, o desafio está sendo feito pelo Laércio, ele me arrastou junto. E também dezenas de telespectadores, amigos nossos por toda Santa Catarina que toparam. Então, nos próximos três meses, são dicas, são informações profissionais que vão estar aqui ajudando a você de casa e nós aqui a perder peso. Perdeu, Ganhou, é o quadro do SBT Meio Dia.